Boa menino, sucesso aí, vem! Esse é o amor da vida, vem! Sei que você não ama mais ninguém Quem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Já vou me fazer esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu com medo de fazer feliz Eu com medo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu com medo de fazer feliz 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 Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Só vou me fazer esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu com medo de fazer feliz Eu com medo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu com medo de fazer feliz Eu com medo de fazer feliz Eu com medo de fazer feliz Aquele piseiro mais Olha o piseiro É para o olho que lá vem choro É para o moço que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter como pra se consolar E a você e o seu coração Então não adianta me esfermear E dessa vez você não escapa não Ele colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Ele colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Deu passando aí Abra a sua parte Prepara o olho que lá vem choro Prepara o moço que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter como pra se consolar E a você e o seu coração Não adianta me esfermear E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Conhe cegos Vai, meninas! Vai, meninas! Vai, meninas! Vai, meninas! E eu peguei minha samba na Paralíma, não porra, tá aqui com a moça e uma pisadinha E eu peguei minha samba na Paralíma, não porra, rock É da rebola da Valência e quer ser jeito, é desse jeito a pisadinha É da rebola da Valência e quer ser jeito, é da Rony Eu vou ligar, eu só negando, todo mundo vai tocar Eu vou ligar, eu só negando, todo mundo vai tocar a pisadinha E a poeira tá subindo e o suor já tá descendo e a galera E a poeira tá subindo e o suor já tá descendo A diferença, a diferença tá no mar Chegou de carro bom, a diferença, a diferença tá no mar Meu parceiro Neguinho lá do Muriti Quinta-feira, nós lançamos o aniversário Do nosso amigo Fabrício, meu parceiro Neguinho A diferença, a diferença, a diferença, baixinho, baixinho A diferença, a diferença tá no mar A diferença, o nosso fone A diferença, a diferença tá no mar Chegou de carro, a mulher é da cor, a cada diferença A diferença, a diferença Fora até aí, meu velho Terça-feira, dia 25 de carnaval, em queimada grande Vamos sair, Bahia Sai, Marcelo lá Vem aí, baixinho, baixinho, baixinho Prepara aquele solinho lá Tá resolvido, tá resolvido Tá resolvido, hein, velho Tá resolvido, hein, velho Preste atenção novinha Preste atenção novinha O que eu vou dizer Preste atenção novinha O que eu vou falar Quica, quica, quica Batendo o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Batendo o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Batendo o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Batendo o bumbum no chão Quica, quica, quica Vai! Vamos lá, salve, meninas! Olá, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra te dar o raletão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra te dar o raletão Peça atenção novinha, o que eu vou dizer? Peça atenção novinha, o que eu vou falar? Kika, 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 batendo o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 batendo o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 batendo o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 batendo o bumbum no chão Ô, meu parceiro, nego de Carmel! Chama, menino! Chama, menino! Show! Mais um, mais um! Tomar, vou tomar depois que ela se for Sem dar chave deu fama de burro Comprei o enxamado, meu sonho Tomar, não levanta o nevado na van O trabalho acaba embarcando E os boletos desistem de chegar Mas no estado acordar Sabe o fundo do poço? Eu tô lá Se eu vir a cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Eu vou ver que eu venho a tudo Servir quanto a sal Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar no cachaça Se o vício não matar Saudade mata Chama, menino! Chama, menino! Chama, menino! É o sucesso aí, menino! Tô tomado depois que ela se for Sem dar chave deu fama de burro Tomado, não levanta o nevado na van O trabalho acaba embarcando E os boletos desistem de chegar Mas não está pra cortar Sabe o fundo do poço? Eu tô lá Se eu vir a cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venho a tudo Se eu vir a manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar no cachaça Se eu vir a cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venho a tudo Se eu vir a manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar no cachaça Se o vício não mata, saudade mata Que delícia, bebê Tô namorando uma mulher psicopata Ela me disse seu pai e ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Ela me disse seu pai e ela me... Só porque eu beijei a Yasmin 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 O problema é que ela veste gostoso Essa malandra me satisfaz Até burro na boca ela me pede O problema é que ela veste gostoso Essa malandra me satisfaz Até burro na boca ela me pede Tô namorando uma mulher psicopata Ela me disse seu pai e ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Ela me disse seu pai e ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata 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 Chama, menino Só porque eu beijei a Yasmin Só porque eu brassei a Yasmin Só porque, comadre, eu beijei Só porque eu brassei O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me sabe, faz até burro na boca Ela me pede O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me sabe, faz até burro na boca Se a senhora O namorando uma mulher me cicopata Ela me disse seu pai, ela me mata O namorando uma mulher me cicopata Ela me disse Manda abração especial pros meus parceiros Porração, bancada, VIP Olha o sucesso aí, menino Vem Faz a família Olha o pincel E olha o bonitinho, tá aí Eu tava na balada com o parceiro Dudu Passou com uma novinha Ela piscou pra mim Ele falou pra mim E aí, tu tem coragem? Tem, tem Eu tava na balada com o parceiro Dudu Passou com uma novinha Ela piscou pra mim Ele falou pra morar antes de arrumar Olha a mamãe que é mamãe Eu mamei folha nos peitos Imagina uma novinha sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Imagina uma novinha sozinha Olha a mamãe que é mamãe Eu mamei folha nos peitos Imagina uma novinha sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Imagina uma novinha Eu disse pesque peitão, pesque pernão, pesque bundão Eu disse pesque peitão, pesque pernão, pesque bundão Oh meu Deus! Vai safado O Fera do Piseiro chegou! Eu tava na balada com o parceiro do fruto, na sua rua novinha, ela piscou pra mim Ele falou pra mim, e aí tu tem coragem, tem vando Eu tava na balada com o parceiro do fruto, tric, tric Ele falou pra mim, e aí tu tem coragem, menino Olha a mamãe que é mamãe Eu também foi nos peitos, imagino uma novinha dançãzinha Olha a mamãe que é mamãe Eu também fui nos peitos, imagino uma novinha dançãzinha Eu disse pesque peitão, pesque pernão Eu disse pesque peitão, pesque pernão, pesque bundão Eu disse pesque peitão, pesque pernão, pesque bundão Eu disse pesque peitão, pesque pernão Oh meu Deus! Quem gosta de piseiro, tá aqui viu Respeita firma Olha a mamãe que é mamãe Imagino uma novinha dançãzinha Olha a mamãe que é mamãe Eu disse pesque peitão, pesque pernão Eu disse pesque peitão, pesque pernão, pesque bundão Eu disse pesque peitão Tá quente aí, tá? Eu disse pesque pernão, pesque peitão Banda aí, banda aí Faz a parte Isso é Ramonho Almeida ao vivo, papai Deixa baixinho Só na sanfoninha, na sanfoninha Isso é bosta, vai Olha a mamãe que é mamãe Eu mamei folha espelha, imagino uma novinha dançãzinha Olha a mamãe que é mamãe Eu mamei folha espelha, imagino uma novinha dançãzinha Olha a mamãe que é mamãe Imagino uma novinha Olha a mamãe que é mamãe Passa, Fabinho, vai, 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 vai Quem sabe faz ao vivo, né? Bora, Fabinho, lá do Muriti, tamo junto, meu irmão Deixa baixinho DJ, prepara o som e o show vai começar Eu quero ver a galera voltar geral Solta a batida do rio, é ritmo do verão Eu tô lançando a modinha DJ, prepara o som e o show vai começar Eu quero ver a galera voltar geral Solta a batida do rio, é ritmo do verão Eu tô lançando a... Vai, 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 vai Tanto bundada Tanto bundada Tanto bundada Tanto bundada Que delícia, bebê, que delícia, bebê Tá chovendo, né, filha? Porque você tá toda molhadinha assim, bebê Tanto bundada Fim de preparar o som e o show vai começar Eu quero ver a galera voltar geral Solta a batida do rio, é ritmo do reino Eu tô lançando a mãozinha E de pé para o sol, e o show vai começar Eu quero ver a galera, nota geral Solta a batida do rio, é ritmo do reino Eu tô lançando, bora de lani, bora de lani Tanto puncada Tanto puncada Tanto puncada Empina o rabentão, empina o rabentão Vai, vai Tanto puncada Tanto puncada Tanto puncada Fala Sérgio, fala Sérgio Que delícia, bebê, que delícia, bebê Deixa baixinho, deixa baixinho Olá, meninas Olha, olha, olha Ali é profissional aqui, viu Profissional, viu Tanto puncada Fundada do chão Tanto puncada Tanto Vê, parceiro negro de Carmel Tanto puncada Uuuh Forra Olá, Sérgio Serra, manda o banheiro Bem-vindo, vem Bora ver aí Peço licença Meu nome é Dudu Vum cupalu Vou me apresentar pra tu Peço licença Meu nome é Dudu Vum cupalu Vou me apresentar Babalududududu Babalududududu De lã de roupa, passei em Marcelão, tocando Cris De lã de roupa, passei em Marcelão, tocando Cris Se eu te pegar logo, toma, toma Cris, toma, toma Cris 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 Valeu! Eu tô no meu amigo Dego de Carmela, sabe, bebeira do juro que eu não quero nem saber Sua licença, meu nome é Tupu Dupu Balu, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Tupu Dupu Balu Dupu Balu Dupu 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 Toma Cris, toma Que delícia, bebê Eu pedi pra parar Tchau Arroja, mexe Eu saio, eu vi, eu vi Se eu preciso atender Com outra pessoa Só pra te esquecer Mas o duro dia seguinte Saber que não resolve nada Deitar com uma pessoa certa E fazer amor Ou uma errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só não sei que tinha 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 Vamos beber Se apaixonar, vem Eu saio, eu beijo Se for preciso até Feito com outra pessoa Só pra te esquecer Arroja, vai Mas o duro dia seguinte Saber que não resolve nada Deitar com outra pessoa Deitar com outra pessoa certa E fazer amor Ou uma errada Ou uma errada Oh, minha delicinha Aquela mexidinha Só não sei que tinha Aquela mexidinha Só não sei que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só não sei que tinha Aquela mexidinha Só não sei que tinha Arroja, bebê Oh, minha delicinha Quê? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto